Olá, os concorrentes desta edição do Big Brother são, em regra, especialistas a surpreender os telespectadores, ainda que seja por motivos que nem sempre os favorecem. Tenho um amigo que um dia tirou uma foto com o Marcelo e pôs no Facebook com a legenda Eu e o Primeiro-Ministro. Nessa altura pensei que esse meu amigo era um exemplar único, em Grêmio. Afinal, havia outra. Trata-se de uma concorrente do Big Brother que se apresenta como Diana Lopes. Diz o website da Flash que a senhora foi testada por Ruben da Cruz e Cátia Basílio e que o resultado foi surpreendente. Pela negativa, mas surpreendente. Tão surpreendente que foi atribuído o título de Precisa de Cultura, dado que falhou nas perguntas que os outros concorrentes consideravam óbvias. A concorrente do Royalty Show da TVI não sabe quem é o Primeiro-Ministro de Portugal, nem os nomes dos presidentes dos Estados Unidos e do Brasil. Ora bem, vamos ver. Como diria António Costa, a senhora Diana não sabe o nome do Primeiro-Ministro português, mas não será que ela tem lá os seus motivos? Pergunto eu. E saberá António Costa o nome de tão ilustre empresário do Norte? Eu seria capaz de apostar dobrado contra Singel, que António Costa não sabe o nome desta empresária do Norte e agora concorrente do Big Brother na TVI. Portanto, amor com amor se paga. E se António Costa, Bolsonaro ou Joe Biden não sabem o nome dela, porquê exigir que ela saiba o nome deles? Sejamos razoáveis, se a senhora nem sequer sabe a que é ser eleite, porque haveria de saber coisas tão complicadas como nomes de políticos. A propósito de saber e não saber, ela é empresária de quê? Lá está. Também nós aqui estamos a falhar. Sabemos que Diana é empresária, mas não fazemos ideia qual seja a área. Por outro lado, e a terminar, tenhamos em atenção que as perguntas também não foram razoáveis. Perguntar o nome do Primeiro-Ministro de Portugal a um concorrente do Big Brother parece-me desproporcionado. É apenas a minha opinião, mas respeito outras. Muito obrigada por assistir e deixe o seu comentário.